Fala galera, beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, moleque Pera aí meu garoto, ih, ele me viu Brilhou a lente é porque ele me viu Então espera um pouquinho, nesse momento a gente vai fazer o que? Matá-lo É nóis rapaziada, vai chegando junto aí no likezão Daquela fortalecida aí pra gente Que a gente tá trazendo mais uma gameplay braba De mais um joguinho brabo pra vocês, moleque Então, let's go no bug, tamo de sniper aqui no bagulho Isso, vem tranquilo que a gente tá com Eu alterei aqui a minha Errei Ele me viu, mas foi tarde demais pra você também, meu garoto Ih, rapaz, puxa a M4 Ah, paparo legal agora, hein, velho Vamos descer daqui que a gente tá manjado ali já Manjadão no bug, meu velho Show de bola Já vou convidando vocês a participar lá do grupo Pra quem curtir aí Battle Teens 2 Esse game gratuito, free to play, obviamente Quem quiser aí tá participando Do grupo, a comunidade que a gente tem no Facebook O link vai tá na descrição Mota o cara, velho Vai tá na descrição aí o link pra vocês mandarem solicitation lá pra nós E tem mais um cara ali Foi também, mano, de base E o jogo tá como? Tá aquele modelo, meu velho Tá bagaceira Eu tava dizendo que eu alterei a... Pra tá pressionando O cara tá cheio de medo aqui, velho Ai, meu Deus O cara é cego ou ele não me viu? Eu acho que os dois, né, eles cegam porque não me viu, seu animal Ah, moleque do céu Vamos tentar fazer um rushzinho brabo aqui de M4 Vamos tentar... Ah, cadê o cara? Ah, mentira Mentira É, mas a gente ficou 8 barra 1 ali, já tá bom Aquele cara de sniper lá me estragou a minha rushada marota Cadê ele? Deveria estar por ali Eu não tô acostumado ainda Eu alterei, como eu tava dizendo pra vocês, a mira Pra mim ficar... Só dar um clique, né? Ih, ficar segurado, na verdade Eu vi, eu vi a lente dele O mesmo cara, mano Aí eu tô apertando duas vezes, cara Eu tava acostumado com outro modo Agora eu quero acostumar segurando a mira, né? Eu alterei em configurações isso aí Mas vamos pegar o jeito, tá? Devagarinho a gente vai É você que me matou, né? Ai, velho Aí tem que tomar na cara mesmo, né? Será que foi esse mesmo? Tô cansado de ser enganado aqui nesse jogo, velho Eita Tem uma lunetona braba lá, hein? E aí, meu garoto Ah, mano, mentira Mentira que não contabilizou Ou pegou na madeira, será? Tinha passado pela frestinha, filho É, filhão Vai, vai Vai não? Olha que cara safado, mano Ah, tá mentindo, budinho, velho Por causa do quê? Por causa do ping, rapaz Olha o ping 135 Galera, é o seguinte Eu estou jogando aqui O open beta Ah, não tava fazendo tiro entre a cara, não O open beta Do battle teams 2 Turquia E Europa Misericórdia E eu vou explicar uma parada A situação agora pra vocês Toma aí, o palhaço Vou explicar uma situação pra vocês O ping tá um pouco mais alto Que o que a gente tá ambientado a jogar Que é no servidor russo Nossa senhora, nossa senhora Servidor russo tá, eu jogo 120 Ele vai às vezes pra 130 Mas aqui tá um pouquinho mais alto Não entendi o porquê Mas, obviamente, pra mim Compensa continuar jogando russo Até a chegada do servidor BR Que era pra ser junta agora A beta do servidor BR Junto com esse europeu aqui Que a gente tá jogando Porém, tivemos problemas Tiveram problemas os servidores, etc e tal E foi adiado sem data prevista aí Pra iniciar os testes aí do open beta Ou beta teste Dos servidores BR aqui Pra gente, ok? Então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência Então eu tô jogando aqui o europeu Mas pra mim compensa continuar jogando turco Porque o turco não Continuar jogando russo Porque aqui o europeu O ping fica um pouquinho mais acima pra mim Pode ser que pra você não Você teste aí Ah, peguei, safado Pode ser que você faça o teste aí Pra você melhore essa situação Não sei Não sei o que que tá rolando Mas enfim Deveria ser um pouco menor Esse ping aqui pra mim Boa, meu garoto Mas a M4 tá cavalesca do mesmo jeito, tá? Ó A M4 tá linda, fi Você tá maluco, meu irmão? Sem falar que a gente tá com várias skins lá no russo já Então Como não vai ter a migração de conta nenhuma Obviamente que é servidor lá de fora Não tem nem porque eles migrarem uma conta por server BR daqui Não tem nem condições uma coisa dessa Ai, morri 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 Tá virando em mim Não Ele é mais um que eu Ainda bem Ah, moleque O jogo é uma delicinha, senhora Está o fino do fino Apesar do pingzinho O jogo é gostoso demais jogar, cara Cada tirambaço que você dá ali Você fala É, esse é o jogo É, não pode desgastar assim igual o pai, né? Aí, meu garoto Mas tá daquele modelão Onde você tá atirando, filhão? Tá em Nárnia? É Toma mais um Ai, ai Meu Deus, como é que eu faço pra jogar aí a versão russo ou a versão europeia O link vai estar tudo na descrição, galera Vou deixar o link dos dois Lembrando que Aqui o servidor europeu fica aberto uma semana apenas por aí Já o russo não Já lançou Tem vários modos a mais que esse aqui Já tá bem mais adiantado E tal Então aí você escolhe qual que você quer brincar aí, meu velho Mas eu recomendo Por enquanto o russo Porque ele tá aberto direto Não tem mais tempo de ficar e tal O servidor Esse cara tá chatão ali, né, mano? E eu vesguei ainda Tá de brinquejo E fiquem tranquilos que assim que chegar aí novidade sobre os servidores BR Eu vou trazer aqui pra vocês Vou tá avisando as datas quando saírem Ok, fiquem suavão A gente vai tá morrendo Ah, lá de cima A gente vai tá avisando vocês aí Pode ficar tranquilo que eu não vou deixar vocês na mão aí não, mano Assim que tiver novidade eu faço um vídeo aí Já trago a novidade Já passo pra vocês como é que funciona Como é que vai ser, como é que não vai E lembrando que eu tenho um tutorial de como tá baixando o russo aí Aí no meu canal Vou deixar também na descrição Caso vocês queiram testar Caso você não jogue ainda, né, mano? Esse aqui também Vai ficar uma semana aberta Então não vale muito a pena Investir agora nele Então vamos ver aqui o que a gente foi O que é Super Civil Fire Caraca, esse cara jogou muito Batou 37 bonecos Batei 24 O outro brother bateu 31 E é nóis, mano Vamos ver o que a gente ganhou aqui, velho Aqui tem muita missão Pra gente ganhar muito ouro Muita coisa legal A gente pode tá coletando Uhum Tem ali um passezinho Conforme a gente tiver o pano Vai desbloqueando Os equipamentos e das armas Pra fazer modificações É, meu velho O que mais que a gente tem aqui? Por enquanto é isso? Não Deve ter mais coisa aqui Pra gente inventar O que teremos? Desbloqueou alguma coisa aqui, hein? Arma nova River Sniper Ah, Car 91 Desbloqueou pra gente Tô jogando também Evento O que que é isso aqui? Coisa eu vejo Não sei Vamos ver o que mais Novidade a gente tem Personagens aí Ok Tem vários bloqueados Porque tem que desbloquear Com uma graninha ali Temos mais coleta Aqui também Caraca, meu irmão Assim eu vou ficar rico, hein? Gold A bagaceira toda Mas show, galera Basicamente é isso Lembrando que vai tá tudo Na descrição aí pra vocês Caso queira testar O Battle Teens 2 Lembrando que ele vai ter A sua versão lançada aí No PC Quando chegar aqui no Brasil também E vai ter a versão mobile Mas não temos data fixa ainda Nos consoles Como de costume Ainda não temos novidade Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Cheio de coletar coisa É muita coisa Vou coletar Aquele abraço Até o próximo vídeo Vai tá tudo na descrição Lembrando disso, ok? Valeu Falou E fui! E aí E aí E aí E aí